Precatórios são dívidas que o governo tem com empresas ou cidadãos e que já foram confirmadas pela Justiça. A PEC dos Precatórios permite o parcelamento das dívidas governamentais de grande valor e a mudança do índice de correção aplicado. A princípio, toda dívida pode ser renegociada em momentos em que o devedor enfrenta dificuldades financeiras, mas quando esse devedor é um governo, a situação é mais complexa. É preciso analisar com cuidado todos os motivos dessa renegociação, porque ela pode ser lida, entre outras formas, como um sinal de insolvência, incapacidade de pagar as contas, gerando assim desconfiança no mercado financeiro. Mas esse não é o caso atual. Entre os objetivos da PEC dos Precatórios está a viabilização de recursos para custear o programa social Auxílio Brasil, que o governo pretende fazer para substituir o Bolsa Família, criado em 2003. Outro objetivo é o de evitar o estouro do teto de gastos. Caso esse limite de despesas seja ultrapassado, a situação pode implicar o governo em crime de responsabilidade. O teto de gastos foi uma proposta de emenda à Constituição apresentada em 2016 pelo então governo Temer e aprovada pelo Congresso. Foi uma ideia defendida pelo setor financeiro e por economistas neoliberais como uma necessidade de contenção da dívida pública, mas foi muito criticada por economistas desenvolvimentistas, que acreditavam que a medida restringiria a atuação dos governos futuros. Em março, por exemplo, o governo, o Congresso, aprovou a emenda conhecida como PEC emergencial para cobrir as despesas com a continuação do auxílio emergencial, exatamente para evitar que o teto orçamentário fosse ultrapassado. Para ser aprovada, uma emenda à Constituição precisa de pelo menos 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e 49 no Senado. Essa votação é feita em dois turnos nas duas casas.